Bom dia, boa noite, boa tarde. Seja lá a hora que vocês estão ouvindo. Meu nome é Maíra Machado e esse é o podcast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Pão e Rosas. Bom, gente, nesse episódio de hoje a gente vai falar sobre a situação das mulheres em meio a esse caos sanitário que a gente está vivendo. Como todo mundo sabe, a pandemia segue avançando a passos largos em todo mundo. Mas aqui no Brasil a coisa está acelerada realmente. A gente já está chegando a 3 mil mortes diárias e alguns analistas dizem que a gente pode chegar até 4 mil em abril. Então a gente está em um momento muito duro, numa situação limite por causa do Bolsonaro, um cara que, assim, faltam adjetivos adequados para poder classificar, que tira sarro das pessoas que estão morrendo sem ar e que é acompanhado por todos os golpistas que estão no governo com ele ou aqueles que fingem ser oposição e que nunca nem mesmo testes garantiram para a população. Além da pandemia, gente, as trabalhadoras têm que decidir hoje se elas compram o gás de cozinha ou se elas compram a comida, com salários que não valem nada e um auxílio emergencial ridículo, que em muitos casos é de 150 reais. Com tudo isso, o governo ainda se apoia na justiça autoritária e chega a usar a lei de segurança nacional da ditadura para reprimir quem fala que o Bolsonaro é genocida. Um descalabro total. Enquanto a gente vê gente morrendo no chão de hospital porque não tem maca e chega a faltar oxigênio em São Paulo, nós mulheres tivemos um retrocesso de uma década em nossos direitos. A pandemia que arrancou como nunca tínhamos visto antes as máscaras do capitalismo só vai poder ter saída se as soluções vierem das mãos dos trabalhadores, com as trabalhadoras da saúde à frente. E é disso que a gente vai falar hoje aqui nesse episódio. Gente, hoje a gente está aqui com a Desirê Carvalho, trabalhadora da saúde mental do Rio de Janeiro. Dá um oi pra gente, Desirê. Oi, meninas. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Bem-vinda, Desirê. E a gente também está aqui com a Valéria Miller, que é estudante da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Dá um oi pra nós, Valéria. Oi, gurias. Oi, ouvintes. Obrigada pelo convite. Bom, meninas, para a gente começar então a discussão desse episódio, a Desirê vai falar um pouco aqui pra gente como está a situação da saúde no Rio de Janeiro nesse momento. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Infelizmente, a gente está aqui para falar de uma situação caótica da saúde do Rio de Janeiro e de todo o país. É muito revoltante mesmo que o Rio de Janeiro, que é um dos estados com maior cobertura de saúde do país, onde temos algumas centenas de hospitais entre estaduais, federais e municipais, e mesmo isso não impediu que o estado alcançasse, de março de 2020, o começo da pandemia, a fevereiro de 2021, mais de 177 mil mortes. É um aumento de 39,9% em relação à média, o maior número visto desde o início da série histórica em 2003. O que a gente passa no cotidiano dos serviços de saúde é um completo desespero. A população usuária que vê seus familiares serem internados sem certeza que voltarão para suas casas, e muitos não voltam. Imagine você não ter o direito sequer de se despedir de uma pessoa que você ama e que você não verá nunca mais. Nós, trabalhadoras, que estamos na linha de frente do Covid e do cuidado em saúde, estamos esgotadas pela falta de condições mínimas para cuidar da população. Faltam insumos, EPIs. A maior parte de nós não foi vacinada e nem sabe se serão, porque fazem uma separação absurda entre efetivos e terceirizados, ou defendem o absurdo que somente médicos e enfermeiros estão na linha de frente. Eu sou assistente social e, como eu, muitas trabalhadoras estão cotidianamente no atendimento aos usuários de saúde mental. Não é possível que eles não tenham contato com o vírus. E se não é só no nosso local de trabalho que a gente está em risco, durante toda a pandemia, a gente teve que enfrentar transportes públicos lotados, inclusive com diminuição das frotas e aumento dos intervalos. A coisa está tão bizarra, acho que todo mundo deve ter acompanhado na última semana nos noticiários que um jovem foi pisoteado no BRT e teve um outro BRT que tombou com os passageiros dentro, matando uma trabalhadora fora dezenas de feridos. E o pior é que, com o aumento dos casos, Eduardo Paes decretou medidas de contenção como o fechamento dos estabelecimentos às pós-21 horas e proibição de espaços públicos, como a praia. Medidas que são para inglês ver, né? Já que servem para fingir que estão fazendo algo. Mas não garantiu, e nem vão, nenhuma condição dos trabalhadores chegarem em segurança nas suas casas após uma jornada de trabalho. É uma piada, né? Como se o vírus tivesse horário para circular. O transporte público no Rio de Janeiro, assim como em todo o país, segue lotado. Jamais garantiram o direito ao isolamento aos trabalhadores. Como a Maíra começou colocando, o Brasil vem chamando a atenção pelos números recordes de mortos, sendo o segundo país do mundo com mais mortes diárias por Covid e tendo a média nacional mais alta desde o começo da pandemia, com metade das regiões do país tendo seus leitos de UTI completamente ocupados. E no Rio não é diferente, porque não há qualquer liberação com remuneração dos trabalhadores que trabalham em trabalhos não essenciais, e nem proibição de demissões. Assim como Crivella, Paz deixa os cariocas à própria sorte entre o medo de se contaminar e não ter como sobreviver. E o Castro, o governador que entrou após a saída do Witzel, ah, isso aí não é nada diferente. Ocupação dos leitos no Estado em 98%. Ele prefere, isso mesmo que vocês vão ouvir agora, pagar com dinheiro público leito de hospitais privados, enquanto há leitos em enfermarias inteiras fechadas, porque faltam trabalhadores para ocupá-los. É um absurdo sem tamanho. Há foto de enfermarias fechadas com correntes, com cadeados, enquanto aproximadamente 180 pessoas em todo o Estado aguardam leitos de UTI e enfermaria. É um total descaso. Sim, Desiree. É absolutamente terrível essa situação toda do Rio de Janeiro. E isso que tu comentou sobre os hospitais não é só aí que acontece, né? É pelo país todo. E tem o peso de vários anos de cortes na saúde, de sucateamento do SUS, particularmente a emenda constitucional do teto de gastos, né? Que é um ataque do golpismo, cobra agora o seu preço em vidas, em centenas de milhares de vidas. Já são quase 300 mil mortos no Brasil, né? E aqui no Rio Grande do Sul, o colapso do sistema de saúde está no pior momento. O Estado bateu o recorde de 502 mortes por Covid em apenas 24 horas. Já tem aí 2,6 mil pessoas internadas em UTI e a lotação das UTIs está em 112%, sendo que a Santa Casa de Misericórdia aqui em Porto Alegre chega a 300%. Então, isso significa que tem muita, muita gente sendo atendida de maneira totalmente improvisada. E daí também crescem relatos chocantes, revoltantes das trabalhadoras e trabalhadoras da saúde que estão tendo que escolher quem vive e quem morre e que também estão adoecendo sem todos os EPIs, sem vacina para todos, né? Na semana passada, a gente viu aqui em Porto Alegre umas cenas muito terríveis nos cartórios que tinha dezenas de pessoas, assim, uma aglomeração mesmo para registro de óbitos. tudo isso, né? Como a Maíra disse, é de responsabilidade do Bolsonaro, de todos os golpistas e aqui no Rio Grande do Sul também do governador Eduardo Leite, do PSDB. Ele faz todo um discurso demagógico de suposta defesa da ciência, defesa da vida para se separar, né? Do governo. Mas, na prática, ele também vem fazendo de tudo, na verdade, para proteger os lucros dos capitalistas às custas das nossas vidas. O governo aqui criou um sistema que é de bandeiras. Então, tem a bandeira laranja que é do risco médio, a bandeira vermelha do risco alto, a bandeira preta para risco muito alto. Daí, no ano passado, esse sistema era tido meio como um modelo nacional de controle da pandemia porque os números aqui no Rio Grande do Sul se mantinham, de fato, mais controlados, né? No ano passado. Ainda que, como não tem testes massivos, esses números enganam bastante. Daí, esse sistema, na verdade, ele consistia, basicamente, no governo manter absolutamente tudo aberto, obrigando, inclusive, os serviços não essenciais a trabalharem com ônibus lotados e cada vez mais escassos, que nem ocorre no Rio de Janeiro, que a Desirê falou. E o resultado disso foi que o Estado, agora, está há mais de 20 dias na bandeira preta. Então, a política do leite foi manter tudo aberto até que o sistema de saúde colapsasse completamente, até que o Rio Grande do Sul virasse o que é hoje, que é um epicentro nacional da pandemia. E agora que isso está acontecendo, alguns serviços não essenciais finalmente fecharam, apesar da gritaria dos bolsonaristas que fazem as suas marchas e carreatas fúnebres aqui toda semana para que abra tudo de novo. Mas, mesmo fechando esses serviços não essenciais, o fato é que não tem nenhuma garantia, não tem condições econômicas para que as pessoas não passem fome. Então, essa é uma situação que impacta profundamente as mulheres, porque, além do trabalho doméstico, que, enfim, aumenta muito, né, toda essa dupla jornada, tem que seguir trabalhando, também dentro de casa, enfrentando maiores índices de violência doméstica, sendo responsáveis pelos filhos, pelos parentes que adoecem. Tem, inclusive, um caso aqui, recentemente também, aqui em Porto Alegre, que foi muito brutal, muito triste, de uma mãe que ela mandou mensagem para os filhos dela, falando que ela precisava ir para uma UTI, mas que não tinha leito. E daí, o que ela diz depois, é, eu amo vocês. E daí, na sequência dessa troca de mensagens, ela morre. Então, é histórias muito tristes e absurdas que vão se espalhando pelo Estado todo, né? Daí, por causa de toda essa pressão dos negacionistas, do bolsonarismo e também dos empresários em geral, o Leite agora está tentando abrir tudo de novo, abrir tudo no meio do colapso. Chegou a entrar na justiça para reabrir as escolas, inclusive no Estado tem escolas funcionando no meio do colapso. E agora, essa semana, está querendo reabrir o comércio. Hoje, Porto Alegre já está funcionando com o protocolo de bandeira vermelha, com muito mais coisa aberta, reafirmando toda a demagogia que é esse discurso dele, que ele tenta se separar da irracionalidade do Bolsonaro, mas o fato é que o que eles têm em comum é que eles governam a serviço dos capitalistas, a serviço daqueles que controlam esse sistema, que é um sistema que só reserva cada vez mais desgraça, cada vez mais miséria para o presente e para o futuro da humanidade de conjunto. Nossa, gente, até é difícil de escutar tudo isso, né? E, assim, vocês falaram do transporte do Rio de Porto Alegre aqui em São Paulo, gente, não é diferente. A gente, inclusive, esses dias, publicou no Esquerda Diária um videozinho mostrando o transporte público em vários lugares e, assim, é absurdo, né? Mostra que esse discurso do isolamento social realmente é uma farsa, né? Então, assim, para quem, poucos anos atrás, achava que o Brasil era o país do futuro, agora, sério, assim, a realidade dá um tapa na nossa cara, né? E o problema não é só a situação do Brasil, né? De acordo com a Comissão Regional das Nações Unidas, hoje, fruto da pandemia, nós temos 118 milhões de mulheres numa situação de pobreza em toda a América Latina. Para vocês terem noção, são 23 milhões a mais do que tinha em 2019. Nosso salário, gente, já é, assim, em geral, historicamente, bem menor do que o dos homens, né? Mesmo antes da pandemia. No caso do Brasil, por exemplo, as mulheres negras chegavam a receber até 60% a menos que os homens brancos antes da pandemia. Agora, com tudo que a gente viveu no ano passado, com o que a gente está vivendo hoje, para além da crise sanitária, com todos os ataques econômicos, é óbvio que essa diferença ficou ainda maior, né? Então, assim, essa situação é uma afronta ao conjunto das mulheres e a toda a classe trabalhadora. Isso é uma demonstração bem clara que o nosso combate tem que ser agora. porque a gente não pode apostar numa saída meramente eleitoral como propõe, por exemplo, o Lula e o PT. Porque, assim, concretamente, a gente não sabe nem se a gente vai estar viva até 2022, né? Sem contar que a gente não pode perdoar jamais os golpistas que, apesar de ficarem fazendo demagogia contra o Bolsonaro, eles defendem os mesmos interesses como a Val falou e eles fizeram a gente engolir goela abaixo a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, né? No início do programa eu comentei que a gente teve 10 anos de retrocesso em relação aos nossos direitos nós mulheres e aqui eu quero abrir uma reflexão com vocês porque a pandemia é a expressão clara da falência do capitalismo. Tem um texto que eu indico aí pra vocês, que é um texto muito bom de 2013 da Andrea Datri que a gente sempre cita aqui num programa ou outro, né? Que é fundadora do Pão e Rosas na Argentina que é um texto que trata justamente sobre a questão da emancipação das mulheres em tempos de crise mundial e aí nesse texto a Andrea coloca o seguinte aqui, abre aspas com a crise torna-se evidente que cada direito obtido não é uma conquista perene mas que está sujeita a cortes e ajustes que impõem os governos e instituições financeiras internacionais como também quando não se trata de um problema estritamente econômico aos vai e vens das relações de forças já que a crise agudiza a polarização social e isso faz ressurgir com virulência os setores mais reacionários que expressam sua xenofobia homofobia misoginia etc não são poucos os governos que por trás de um discurso supostamente progressista escondem compromissos com setores direitistas e concessões a determinados grupos religiosos reforçando o controle social com a retirada de liberdades democráticas fecha aspas aqui mas assim é muito louco a gente vê que no nosso caso aqui no Brasil a gente tem um governo de extrema direita que ele é frontal contra a gente frontal contra as mulheres frontal contra os setores LGBTs e eu acho que é interessante a gente pensar que justamente essas conquistas que nós mulheres e que todos esses setores tiveram nos últimos anos estão sendo retiradas rapidamente assim com a crise que a gente vive então é muito importante a gente ter clareza que o que nos cabe hoje é lutar para enfrentar a crise mas mais do que isso a nossa luta a nossa força deve ser para colocar abaixo o capitalismo totalmente Maíra é o que mais me revolta todos os dias quando eu chego no meu trabalho ou quando eu estou num transporte público ou quando eu tenho a notícia de mais um colega que morreu como a gente teve aí a notícia só essa semana de dois colegas estudantes de serviço social um da PUC do Rio de Janeiro e uma trabalhadora negra moradora da Maré no Rio de Janeiro que foi inclusive aluna junto comigo na faculdade de serviço social da UERJ é que essa situação que a gente vive ela está ligada à irracionalidade desse sistema e pela sede do lucro dos capitalistas porque eles pegam jatinhos para se vacinar fora do país enquanto nós todos os dias nos despedimos de algum colega de trabalho algum amigo e algum familiar nosso a gente sente na pele todos os dias os efeitos não só da crise mas diretamente dessa crise pandêmica que vai afetar diretamente os setores mais oprimidos por isso que a gente precisa organizar todo o nosso ódio e tristeza a gente tem que unificar nossas forças porque não podemos aguentar mais que a gente pague com as nossas vidas e não faltam exemplos disso as trabalhadoras da saúde desde o início da pandemia tem mostrado sua força de combate seja nos Estados Unidos significando o movimento do Black Lives Matter no Brasil houveram paralisações para denunciar as condições de trabalho questionar a falta de EPIs como lá no hospital universitário da USP onde as trabalhadoras paralisaram para denunciar as mortes dos seus colegas e reivindicar a vacina para todas inclusive terceirizados e aqui no Rio de Janeiro já demos demonstração das nossas forças com greves contra a falta de salários e insumos onde trabalhadoras agentes comunitários da saúde que são a categoria mais precarizada da saúde primária estava na linha de frente defendendo o direito da população a ter acesso a saúde de qualidade só assim que a gente barra o plano dos capitalistas de seguir nos matando é preciso colocar de pé um plano emergencial anticapitalista para responder a crise sanitária econômica e política onde o objetivo seja salvar vidas e não os lucros que garanta o auxílio emergencial com valor de pelo menos um salário mínimo testagem massiva porque não é possível né esses dados que a gente tem como a própria Val colocou na verdade é um dado que a gente não tem certeza se ele é a realidade porque a maioria das pessoas que tem algum sintoma ela não é testada e só assim a gente consegue identificar e isolar com segurança todos os casos e fazer a chamada vigiância de genoma para identificar e monitorar novas mutações é preciso fila única dos leitos pois não pode se ter distinção entre aqueles que podem pagar um plano de saúde e aqueles que não leitos públicos e privados devem ser centralizados para atendimento de todos a partir da gravidade dos casos e ainda se dispondo da rede hoteleira para abertura de leitos se houver necessidade e é preciso contratar emergencialmente trabalhadores da saúde e estudantes na iminência de formação para que ninguém morra por falta de acesso essas são algumas medidas que com nossa luta poderíamos garantir e precisamos de vacina para todos ter uma campanha chamada de vacina sim impulsionada pela rede globo enquanto os trabalhadores do hospital universitário da UERJ por exemplo lutam para serem vacinados é um deboche com os trabalhadores que nem sabem que ano serão vacinados é importante dizer que o colapso da saúde já era esperado porque foi aprovada a lei do teto dos gastos como a Val mesmo falou e o pior é que mesmo na maior crise sanitária da história essa medida não é revertida e ainda assim a gente ainda precisa ver na TV o Bolsonaro fazer piada dos nossos mortos e dizer que é mimimi enquanto a família dele enriquece e é denunciada por diversos casos de corrupção por isso que a gente as trabalhadoras da saúde que sentem na pele toda a miséria desse sistema precisam ser parte de uma luta internacional antiimperialista e anticapitalista para garantir a quebra das patentes para a produção em massa e distribuição racional em todo o mundo das vacinas como intervenção estatal em todas as empresas farmacêuticas e laboratórios para colocá-los sob o controle dos profissionais de saúde para garantir vacina para todos já eu estou aqui fazendo todas essas denúncias porque para mim grande parte dos problemas que vivemos cotidianamente acontecem porque nós que estamos na linha de frente não temos poder de decisão eu fico imaginando como seria se cada serviço de saúde tivesse uma comissão de higiene e segurança sanitária onde por exemplo eu e as minhas colegas que trabalhamos numa unidade de saúde mental aqui no Rio de Janeiro a gente pudesse decidir como seria organização do trabalho como se daria liberação dos grupos de risco entre outros com pleno poder de decisão sobre as medidas que devem ser tomadas fiscalizando as condições de prevenção de cada local de trabalho eu tenho certeza que se for assim as coisas serão diferentes porque a gente que está lá na linha de frente na ponta como a gente do serviço social gosta de falar a gente sabe a situação e de fato nós nos importamos com as nossas vidas e de nossos colegas de trabalho com certeza descer esse é realmente meu único caminho para responder a tudo isso que a gente está vivendo no Brasil porque além dos governos terem uma política que é diretamente de propagação do vírus o Bolsonaro os militares e também o Congresso e o STF com o apoio da Globo e de todos os atores golpistas desse regime degradado vem na pandemia uma janela de oportunidade para aplicar ataques estratégicos contra a classe trabalhadora e o povo avançando em privatizações e aprofundando uma dinâmica brutal de retirada de direito que já estava colocada com as reformas que a Maíra mencionou no início então como se não bastasse eles ainda fazem uma chantagem que é cruel como foi com a aprovação da PEC emergencial agora né que pode congelar os salários dos servidores públicos durante até 2036 ou seja durante 15 anos para a gente pensar o nível de brutalidade disso há 15 anos atrás lá em 2006 o salário mínimo era de 350 reais vocês imaginem o quão desvalorizado não vai estar os salários dos servidores da saúde da educação por exemplo daqui a 15 anos essa PEC ela também restringe os concursos então não pode abrir novas vagas no serviço público então por exemplo essa urgência de contratação massiva de trabalhadoras e trabalhadores na saúde que a Desirê mencionou ela nunca vai ser atendida de acordo com essa PEC então esses e outros ataques foram aprovados em troca daquele auxílio emergencial que a Maíra mencionou no início que a maioria das pessoas vai receber 150 reais somente 150 reais gente imagina 150 reais não garante hoje em dia nem o feijão com arroz do mês de uma família a cesta básica aumentou em todas as capitais em São Paulo por exemplo está chegando a 631 reais esse ano sendo que o máximo que vai ser pago de auxílio para mães que são chefes de família é de 375 reais e são somente 4 parcelas só que assim a pandemia não vai acabar em 4 meses ainda mais com a política dos governos dos golpistas do Bolsonaro então é urgente a gente lutar por esse auxílio emergencial para que ele vá até o fim da pandemia como a Desirê falou que seja no mínimo um salário pelo menos um salário mínimo na verdade se a gente for calcular os certinhos os preços absurdos dos itens básicos hoje em dia com essa alta assustadora dos alimentos e também das contas de luz do aluguel e outras o que inclusive uma alta que mais uma vez recai principalmente sobre as mulheres sobretudo as mães solo que quando elas não estão sofrendo com o desemprego elas estão com medo de perder o emprego por isso que muitas vezes acabam nem denunciando os absurdos pelos quais elas passam para o trabalho por isso que a questão da proibição das demissões que a Desirê mencionou é muito importante então a nossa luta organizada é o que tem que exigir e batalhar pela paralisação de todos os serviços não essenciais com liberação remunerada para os trabalhadores uma remuneração que tem que ser garantida pelos empresários incluindo aí também as escolas que os governos insistem em deixar abertas custando a vida de alunos professoras funcionárias também os trabalhadores do grupo de risco precisam de liberação remunerada inclusive nos serviços essenciais o que reforça a questão da contratação de serviços essenciais como a gente já mencionou além disso a gente tem que pensar que é necessário e lutar pela reconversão da indústria para a produção de insumos que é uma medida urgente na verdade e que ela segue sem ser tomada ao longo de toda a pandemia então enquanto a indústria nacional poderia estar garantindo que não faltem insumos hospitalares que não faltem kits de intubação que não faltem cilindros de oxigênio também testes vacinas na verdade a indústria está garantindo é o lucro dos grandes empresários por isso que essa produção de insumos ela precisa ser controlada pelos trabalhadores então nós temos que lutar pelo congelamento dos preços dos alimentos do gás dos remédios e de todos os itens que hoje uma parte da classe trabalhadora não está conseguindo mais comprar para sobreviver assim como também a suspensão das contas de luz água e outras contas básicas sim gente com certeza esse é parte de um programa que a gente tem que levantar e em torno do que a gente tem que lutar a batalha que a gente tem que dar hoje mesmo eu estava comentando com uma amiga sobre os 500 empresários e banqueiros que assinaram lá uma carta afrontando o Bolsonaro mas enquanto isso a piausada segue indo trabalhar nos transportes lotados segue sem atendimento médico tudo isso que a gente está vendo então assim para mim é muito chave a gente vê que justamente se as mulheres trabalhadoras junto aos demais trabalhadores a juventude as LGBTs os negros tomarem para si esse combate a gente pode sim encontrar uma saída de fundo para a situação eu acho que é muito importante a gente ver justamente a força das mulheres da saúde como a Desirê colocou justamente essas mulheres que têm lutado no Brasil e no mundo todo desde o início da pandemia que estão nesse momento esgotadas com o ritmo de trabalho em hospitais totalmente precarizados com poucos funcionários por isso a gente faz essa exigência de contratação em massa de trabalhadores para os serviços essenciais e além disso há necessidade emergencial de barrar essa PEC que abre as portas para a reforma administrativa para as privatizações que vão massacrar ainda mais a saúde pública então acho que é importante a gente ver o papel que cumprem as centrais sindicais principalmente a CUT e a CTB são dirigidas pelo PT e pelo PCdoB por exemplo elas estão fazendo um chamado para o próximo dia 24 de um dia de lockdown dos trabalhadores em defesa da vida mas esse dia não está sendo organizado nas bases das categorias e se for assim gente como é que vai expressar essa revolta que a gente está sentindo se não tem uma organização junto de fato aos trabalhadores por isso que as mulheres trabalhadoras precisam se organizar em cada local de trabalho exigindo nesse momento em primeiro lugar que as grandes direções dos sindicatos rompam com a sua paralisia com seus acordos com as patronais e os governos e organizem de fato a força da nossa classe além disso toda a esquerda o conjunto da esquerda e o pessoal em especial devem colocar suas forças na exigência de um plano de luta real que pode inclusive começar a partir do dia 24 para lutar contra esse governo contra os golpistas e os patrões esse é o caminho que a gente tem que trilhar para poder lutar para poder combater o avanço da pandemia mas também para a gente poder lutar contra o Bolsonaro contra o Mourão e todos os golpistas a gente não pode cair na armadilha que o impeachment que vai na verdade colocar o Mourão no poder no lugar do Bolsonaro é a batalha que a gente tem que travar porque é preciso mudar as regras do jogo e não apenas os jogadores então a nossa luta o que nós do Pão e Rosa temos colocado é que a gente tem que lutar para impor uma assembleia constituinte livre e soberana e é esse o chamado que a gente quer fazer nesse episódio para que a gente transforme essa tristeza essa raiva que a gente sente todos os dias em luta para que a gente possa batalhar para derrotar o capitalismo bom gente estamos chegando mais uma vez no fim do episódio foi um episódio forte e assim mais do que necessário então eu queria agradecer mais uma vez a Desirê obrigada Maíra meninas muito bom estar aqui com vocês espero poder vir para a gente poder falar mais da luta das mulheres em outros episódios obrigado aos ouvintes com certeza vou falar muito disso você vai ser convidada a estar aqui com a gente também quero agradecer muito a Valéria Miller obrigada até a próxima até ai gente eu não posso esquecer no Esquerda Diário a gente está recebendo uma série de denúncias sobre as condições de trabalho transporte e da vida dos trabalhadores em meio a pandemia então se você tiver algo para dizer pode nos procurar através do telefone 11 97 750 9596 mande a sua denúncia e até a próxima pessoal e como dizia Rosa Luxemburgo socialismo ou barbárie até a próxima gente curtam e compartilhem e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma